A greve dos caminhoneiros que entrou para o quarto dia. Os reflexos na região já estão sendo sentidos, viu gente? Em Rio Preto, os motoristas estão desde o começo da manhã impedindo a entrada e saída de caminhões no principal centro de distribuição de combustíveis da cidade. E é pra lá que a gente vai agora falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara. Mel, bom dia pra você. Diz pra gente como é que tá a situação nesse momento aí. Realmente não entra e nem sai caminhões no local? Olá Jéssica, um bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Tá tudo parado sim, viu Jéssica? Nenhum caminhão entra ou sai aqui no principal centro de distribuição de combustíveis da cidade. Isso porque os caminhoneiros estão desde bem cedinho, como você disse, em protesto aqui. Eu vou pedir até pro Silvinho mostrar pra vocês terem uma ideia de como é que tá a situação nesse momento. Desde as 6 horas da manhã eles estão aqui com faixas, bandeiras, impedindo os motoristas de sair e distribuir os combustíveis nos postos de Rio Preto e também da região. A greve chega ao quarto dia e causa reflexos no país. Esses motoristas, eles pedem a paralisação total dos caminhoneiros. Ainda não há informações de quantos veículos estão sendo impedidos de realizar o transporte de combustíveis aqui por conta dessa situação. E esses reflexos, não é Jéssica? Acabam atingindo não só os particulares, como também as entidades públicas. A Prefeitura de Rio Preto, por exemplo, já trabalha com o plano de economia de combustíveis da frota de veículos. Se essa greve continuar por mais dias, pode faltar também merenda nas escolas. Nós conversamos com o secretário de administração do município, Roberto Tiesi. Vamos ver o que ele disse. Ontem nós tivemos uma adoção de uma medida mais drástica, que foi o racionamento de combustível para os veículos pequenos, adotando 20 litros a cada dois dias só, a cota de combustível de cada veículo, para priorizar os serviços essenciais, como o merenda escolar, transporte de alunos, o corpo de bombeiros e etc. Nós conseguimos, durante uns sete dias, nós temos estoque suficiente para suportar esse momento difícil. porém, ainda assim, a preocupação é grande, mas a ordem é não cortar nenhum serviço essencial. O que está sendo cortado é transporte, que é possível fazer de forma coletiva, às vezes, por agilidade, fazer de forma isolada. Nós estamos represando o serviço e fazendo de uma só vez. E, por enquanto, essa manifestação é tranquila, transcorre sem confusão, sem maiores problemas. Alguns motoristas que passam por aqui buzinam, aceleram em sinal de protesto. E a informação que a gente tem é que, por enquanto, não está acontecendo problema de abastecimento nos postos de combustíveis aqui na cidade. No aeroporto também ainda não foi sentido esse problema. Mas a informação que a gente recebeu é de que, nas ferrovias da nossa região, elas sim já estariam sendo afetadas. Jéssica, voltamos com você. É, você continua aí no local acompanhando toda a movimentação, né, Mel? Qualquer informação nova, você pode chamar aqui a gente, viu? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.